Sebrae está com inscrições abertas para ação online para orientar os MEIs sobre regularização dos débitos. Vamos saber como fazer isso. Cadê o Vinícius? Está aqui comigo o Vinícius também, que é um dos grandes radialistas. A voz de veludo do interior. Parabéns para você também, meu amigo. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde para você, Silmara. E também parabéns para você, porque todos nós viemos do rádio. E hoje é o dia do radialista, é o meu dia, é o seu dia, é o dia do décio, é o dia de todos aqueles que transmitem a informação pelo meio de comunicação, que hoje, se não for ainda, já foi e vai continuar sendo um dos mais rápidos, que é o rádio. E tudo que é a TV hoje nasceu do rádio, não é verdade? Então, um grande abraço aos nossos amigos radialistas, pessoal do Apaixonados por Rádio, todo mundo nesse dia tão especial. Está aqui a Marisa também, desejando um feliz dia do radialista para todo mundo e para os meios também, né? Tem informação importante para eles. Tem que regularizar logo, Marisa. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. É isso mesmo. No dia 30 de setembro é o prazo que a Receita prorrogou, né? Para você que é microempreendedor individual e precisa se regularizar. Então, se você está em situação irregular, não perca esse grande evento que o Sebrae vai realizar nesta quinta-feira, dia 23, online, gratuito, das 19h às 21h. Nós vamos ter esse evento para ensiná-lo passo a passo para essa regularização e que você não tenha seu CPF enviado para a procuradoria e inscrito em dívida ativa. Agora, se não regularizar, Marisa, o que acontece? É isso que nós vamos falar no curso. Nós vamos passar o passo a passo. Você pode, por exemplo, ter seu nome inscrito em dívida ativa. Então, se você quer entender como se regularizar o passo a passo, faça a inscrição através do 1699-424-4884. Esse é o WhatsApp aqui do ER Ribeirão Preto, o Sebrae, para que você faça a sua inscrição e venha conhecer esse passo a passo para regularização. Eu ia te perguntar como é que faz para fazer essa regularização. Então, tem que fazer a inscrição e fazer o curso, né? Isso mesmo. Não deixe para a última hora, porque depois do dia 30 de setembro, esse prazo já foi prorrogado, era 30 de agosto, a receita passou para 30 de setembro. Então, não perca, porque após esses prazos, várias sanções serão aplicadas a você, empreendedor individual, que não cumprir e não se regularizar. Agora, uma coisa legal que a gente vinha discutindo aqui, né, antes de entrar ao vivo, tem a possibilidade aí, tem já um projeto que aumenta o teto do MEI de R$ 80 mil para um outro valor? Sim, isso está tramitando aí pelas câmeras, né? Então, assim, o valor hoje atual, você que é microempreendedor individual, é R$ 81 mil anual. Tem a proposta para R$ 130 mil e dois colaboradores. Então, vamos torcer para que isso realmente aumente, né? E você, microempreendedor, possa faturar isso mais e, principalmente, contratar mais pessoas, que é o que nós precisamos. Muito obrigado, Marisa Caldana, aqui do Sebrae. Para a gente, mais uma vez, com informações importantes, e agora para você, microempreendedor individual. Não perca o prazo. Valeu, Vini. Prazo dia 30, hein? E aí, a palestra agora é na quinta-feira, dia 23.